Essa receita tira dores no corpo, acaba com a tosse, asma e problemas no estômago. É só tomar isso. Você tem dores no estômago frequentemente, sofre com tosse ou asma? Você precisa ver o vídeo de hoje e já conta pra gente qual parte do corpo você sente mais dor. Antes de começar, nós queremos te pedir três coisas. A primeira delas é que você deixe seu like nesse vídeo. E a segunda é que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo nossos vídeos todos os dias. E a terceira é que você nos siga lá no Instagram. O link está logo aqui abaixo fixado no topo dos comentários. Se você tem problemas no estômago, dores no corpo ou até mesmo asma, saiba que tudo isso pode ser tratado com um simples óleo. Depois da primeira experiência, com certeza você vai se tornar fã deste incrível remédio natural. Ele melhora a circulação, tem propriedades anti-inflamatórias, antissépticas, analgésicas e digestivas expectorantes. O segredo de tanto sucesso está no ingrediente principal, que é o gengibre. Os benefícios do óleo de gengibre são vários. Ele é muito bom para o estômago, atua sobre a má digestão. Além disso, o óleo de gengibre é ótimo para aumentar o apetite. Ele atua também para combater as estrias. Se você combinar com o óleo de coco, o resultado será ainda melhor. Basta aplicar um pouco na área afetada e massagear suavemente. Este óleo também é bom para problemas respiratórios, bronquite, apneia, gripe e asma. Em todos esses, o óleo de gengibre pode ajudar. E não para por aqui. O óleo de gengibre também pode combater o muco dos pulmões e da garganta. Ele é excelente para tratar dores. Você pode passar o óleo de gengibre para aliviar dores e inflamações. Para fazer o óleo, é muito simples. Anote os ingredientes. Um pedaço de gengibre fresco, com o tamanho de um dedo indicador mais ou menos. E uma xícara de azeite extra virgem de oliva. Modo de preparo. Lave bem o gengibre e deixe secar por duas horas. Enquanto isso, coloque o azeite numa travessa que possa ser levada ao forno em banho-maria. Passado o tempo necessário para o gengibre secar, rale a raiz num ralador de queijo. Feito isso, misture-o com o azeite de oliva e mexa bem. Depois, leve ao forno bem baixo para cozinhar em banho-maria por uma hora. Feito isso, coe o óleo para filtrar e elimine os pequenos pedaços de gengibre. Você pode fazer isso com a ajuda de um coador de pano e depois espreme-lo para extrair o máximo possível de óleo. Armazene o óleo num frasco fresco e seco. Assim você pode garantir a validade por seis meses mais ou menos. Esta receita simples nos livra de várias enfermidades. E tem mais. Use duas ou três gotas de óleo de gengibre para revitalizar a mente e aumentar os níveis de energia do corpo. Dissolvido em um copo de água. Ele também serve para aliviar a artrite, dores nas costas, dores musculares. Nesse caso, você vai massagear a região dolorida com o óleo. Ele também combate gases e a diarreia. Basta aplicar um pouco no abdômen. Alivia dores na garganta e sinusite. Inale uma ou duas gotas usando um difusor. Dica extra. Hoje estamos trazendo uma receita para eliminar as dores nas articulações, nos joelhos e combater a artrite. Você tem dores nas juntas? Sofre com artrite? Sente rigidez nos dedos das mãos? Então você precisa ver o vídeo de hoje. E já conta para mim qual parte do corpo você sente mais dor. Dores nos joelhos são um grande problema. Quem nunca teve uma inflamação ou lesão nessa parte do corpo não sabe o quanto é ruim ou incômodo na hora de caminhar, pular, levantar ou fazer qualquer outro movimento com as pernas. Trouxemos uma receita que com certeza ajudará no tratamento. Afinal, com dor não é possível ter a qualidade de vida que tanto prezamos. Trata-se de uma bebida muito especial. Esta vitamina vai fortalecer os tendões e todas as articulações, incluindo os joelhos. Anote aí os ingredientes. 250 ml de água, uma xícara de flocos de aveia, duas xícaras com pedaços de abacaxi em cubos, um copo de suco de laranja, meia colher de chá de canela em pó, metade de um envelope de gelatina em pó, incolor e sem sabor. Modo de preparo. Ferva água e acrescente a aveia durante o cozimento, sem parar de mexer. Espere esfriar. Em seguida, prepare um suco. Bata no liquidificador o abacaxi, a gelatina, o suco de laranja e a canela. Feito isso, misture o mingau ao suco e bata de novo no liquidificador. Tome imediatamente. Esta bebida é muito rica em nutrientes, como vitamina C, magnésio, colágeno e bromelina. Nesta vitamina, há também bastante vitamina C, que auxilia na prevenção de várias doenças dos ossos e tem propriedades anti-inflamatórias. E também possui manganês, que ajuda os ossos no metabolismo de gorduras e carboidratos, assim como a absorção de cálcio e a recolagem de açúcar no sangue. Ela ainda é rica em colágeno e proteína, que se encontra, em sua grande maioria, no tecido ósseo. E o colágeno é mais um motivo para esta bebida ser muito benéfica e atuar no fortalecimento das articulações e dos músculos do coração, melhorar o metabolismo, aumentar a capacidade mental e evitar o surgimento de problemas ósseos, como artrite e osteoporose. Em resumo, esta vitamina vai fortalecer os tendões e todas as articulações, incluindo os joelhos. Curtiu a dica de hoje? Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.